O que é isso? O motivo da minha troca de internet justamente foi esse, né? De eu ter me irritado com a internet anterior porque caia bastante e agora eu tô sofrendo com essa merda aqui. Pronto, tranquilo. Cara, a minha internet é o seguinte, o Hudson. A minha internet, ela é da... Ela é da... Da Vivo, velho. GVT, né, velho? Esse cara é quem? Tomela, ru! Tomela, bicha! Boa noite, Vitor. Esse chat vai ser um G+, 7, KKK, BOMB. Para não perder o costume, essa delícia de live e patrocinada por QEM. Pães, bela veta. E MRJ Sistemas. Então, eu vou mandar o pau no cu da galera que já tá aqui, né, velho? Pra gente esquematizar e ficar esplêndido. Deixa eu subir aqui nesse fim de rapariga logo. O meu, por favor, né? Foda-se. É assim, até o fim dos tempos. E se acostuma com isso. Oi, só um negócio, Vitor. Rapidinho, antes de começar o salto. Diga. Você sabe que sua live tem sido errada, né? Fica? Fica arramar. Foda-se. Depois eu ajeito essa merda. Deixa esses cutscenes enrolarem. Pois agora que eu show totalmente português, você vai ficar cortando as cutscenes tão lindas? Não, eu não tô cortando cutscenes nenhuma, velho. Mandar o pau no cu do Mialdito, do Aldo Amorim, do Jackson Fireman, do Lucas IHP, do Sai Darko, do Assa Caixa, do Smoke Tranca, do Jorginho Louco, do Abominador, Fábio Lopes, do Álvaro Lask, do FBL 633, do Zanotti, do Luiz Felipe Rio, do Sim. Louie, do The Night Dream, do Dracones, do Roda Flame, do Alex Nunes, do Hudson Robb, do Aquele Cara, do William DPC, do Foto Deliciosa, do Smoking, do Emmanuel Lunardi, do J. Lauzeiro, do Lufister BR, do Ibig, do Tech Nice One, do Eutanasiabot, do Mironagem, do Dracones, do Vin Campos, do Mr. Offline, do Farcas 12, do X21, do X21, do Shani Crispin. Louie, do Ivan Nogueira, do Mito Comife, do Sai Darko, do Dothraque, do Lucas BZ33, do Big Boys, do Luciano Troll, da Sara Toshiro, do Critzo, do Nilo Nogueira, do Dracones, do Luke Souls, do Satanás Babonicado, do Elton Medeiros, do Javi Colitinha, do Davi Montrod, do Gustavo Silva, do MS Cabral, do Big Lock, do JD Cabral. Vai ter alguns bols que você vai ter que pegar largados pra aumentar a estamina, pois só com ela normal não dá, exatamente, velho. Porque eu coloquei em um rádio, isso aí vai ser foda. Louie, do Pedro Buonomo, do Aquilinha, do Alianpro, do Ravi, do Ravi já foi, do... Do... Xoar, o que? Xoroark, velho. Eu leio o nome desse cara, mas eu não consigo decorar, velho. Do Leandro ATX, do Dracones, do Manuel Júnior, do Mystic Fitts, do Rhodes, do Ben Dotado, do Luiz Ângelo Silva. Pau no culto, se a galera tudo com força, vamos passar aquele ADS do Amor e da Sinceridade, amigos. Fodeu, velho, aí tem que passar manual agora essa merda, né? Foda, bugou o bagulho, caiu isso no negócio, é foda. Eu fico até... Fico puto, velho. Fico... Very much puto man. Very much puto boy, ok? Bora, bora, cavalo. Corre aí, filho de rapariga. Segundo colô, você é aquele na praia, né, velho? Na verdade, na caverna, lá embaixo, né? Foi só pra mim ou ela aí travou mesmo? Ela tinha caído. Ela tinha caído, eu tive que reiniciar essa porra. Bicho, é toda hora, velho. Vai, toma pau no cu do cabrito aí. Toda hora tá caindo, velho. Toda hora tá com essa putaria, meu irmão. Toda hora. Bicho, olha o efeito das águas, velho. O efeito da água tá muito bonito. É vivo, velho. É vivo, é uma bosta. Bicho, eu vou ter que ligar pra lá. Vou solicitar a troca do modem, velho. Porque nem eles sabem o que é que tá acontecendo. Já mandaram um técnico aqui e eles não sabem o problema, velho. Eu vou dizer, ó, bicho, é o seguinte. Eu vou querer que vocês... Vou solicitar a troca do modem. Porque isso não pode estar acontecendo. Porque eu tô pagando caro. Pra tá com serviço porco. Então, se for pra tá assim, eu prefiro... É... Não ter internet. Eu usar o 3G da Tim. Que tá até melhor, né? Porque não cai. Porque eu já sei que é 3G. 3G é ruim mesmo. Então eu não vou ter problema. Do que tá me estressando e interrompendo minhas coisas, né, velho. É, eu posso falar aqui, velho, sobre esse problema aí? Que eu tava tendo aqui também. Eu caí em certo horário só, velho. Pode falar, amigo. Eu tiro o ventrilo da boca, por favor. Era... Era o cabo, porra. Desculpa aí, porra. Caraca a porta aberta. Era os cabos, velho. Que vinha aqui pra casa. Não sei se aí, na sua casa, vem cabo pra sua casa. Se vinha, pode ser isso aí. Os caras têm se passado 3 semanas pra descobrir o que era a porra dos cabos. Verdade. Aqui em casa tava com esse problema também. Tanto que eu pago por 1Mb de internet, eu recebo 4 por causa desses problemas. Aí é gostoso, hein? Massa, velho. O meu 3G tem hora que ele fica babonicado, velho. O bicho é zoeiro pra caralho. Não, Obiglock. Infelizmente não adicionaram nada, velho. Só adicionaram dinheiro a mais no jogo. Rapaz, o meu 3G da team, velho. Tem hora que ele chega abaixo a 4Mb por segundo. Pô, tá aqui dentro, filho da puta. Tem que atirar na pata desse corno. É o foda que eu vou ter que... Cadê o bicho, velho? É aqui, não? É, tem que... Tem uma entrada, hein? Eu tô dentro do bagulho aqui. Tá com a peste. E sentado aqui, tá na cara da desgraça. Não é do outro lado, não? Não, pô, é aqui mesmo. Vamos lá, vamos lá. Tamo aqui. Debaixo da ponte ali, ó. Debaixo da ponte. Acho que ali é debaixo da ponte. Seu microfone tá uma merda, Pedro. Tá. Pelo menos a gente não pode nem contestar, né, Victor? Porque você tem as provas aí nas lives. Pois é, né, velho. Não tem como ele dizer que tá errado. Porque realmente... Ah, xe, xe, xe. Porque realmente tá complicado o sistema. Melhorou aí? Melhorou. Agora tá alto pra caralho, velho. É o que eu falei perto do microfone, velho. Se for o cabimento da sua casa até o armário deles, pode esquecer. Pô, respeito. Eu espero que não, velho. Porque o pior é que ela só cai na... A noite, velho. A noite... Toda... Toda noite ela cai, tá ligado? Toda noite ela tem alguma merda. Deve ser uns filmes que passaram o post-film que aqui em casa, antes de ter esse problema aí, que eu tô recebendo mais mega do que deveria. Só baixar a página de beta pra caralho, velho. Todo dia, acho que das 4h às 7h, a gente ficava sem net. Todo dia, desse período, deles arrumarem e agora tá suave. Cara, eu queria que aqui tivesse a Live Team, velho, que a galera fala muito bem dela, velho. Tipo, realmente é a melhor empresa que tem, né? Tem um fornecedor de internet. Bora, cavalo, fica parado, caralho. Como é que para o cavalo? O cavalo não para não, é pra sempre. Se você puxar o rogachinho na lote pra trás, ele para. Bora, filho. Desce dessa merda aí, desse cavalo de corno. Cara, eu vou ter que ligar lá, velho. Eu espero que o problema realmente seja bem simples de resolver, tá ligado? Por exemplo, seja... Ah, é o modem. O problema é o modem. Delícia de viver e... Foda-se. É, amigo. O foda aqui é aqui. Eu acho que eu não vou conseguir chegar lá não, hein? Esse colosso é bem paia mesmo, velho. Agora o foda é a minha estamina, porque ela não vai acompanhar o drama, velho. Eu não lembro se o Oda consegue dar pulos distantes quando ele está agarrado. Ele consegue, mas ele usa um pouco de estamina, tá ligado? Eu acho que ainda é melhor pra você percorrer caminhos distantes, né? Mas eu tô no esquema aqui da amizade. Já peguei o naipe, amigo. Pula e irrita, velho. Relaxa aí. Pula e irrita que tira mais dano. Sabia dessa não, velho. Se eu não me engano, é um ataque crítico. Mas eu acho que do jeito que tá aqui, se eu pular eu vou cair, pô. É, dá mais dano, mas se tem que... Não, acho que esse cara tá tentando te derrubar, né? Não, não, não. Já tô imaginando isso aí. Se tiver um colosso que tenha o ponto firme já, aí é de boa, velho. É, sim. É possível. Alguns colosso realmente é bem usável isso. Tipo, o colosso da biblioteca lá, que é calminho. Acho que esse colosso... Esse colosso na minha concepção é mais fácil que o primeiro, velho. Pô, Akai, sua voz tá... Do nada ficou alta pra caralho, velho. Acho que não é assim. Oh, meu microfone tá muito alto, tá doideira. Mas foda-se. Se tiver alto aí qualquer coisa... Eu demido aqui, relaxei. Pooberdade. Hum. Qual o colosso mais gostoso pra você? Cara, Aldamorim, uma das lutas mais doideiras são os que são mais rápidos, velho. E o 15º colosso, se eu não me engano. É o 15º ou o 14º que você entra como se fosse numa arena, velho. E ele tem que bater numa parte lá pra você subir... Aí começar a doideira, tá ligado? Os que voam são bem legais também, velho. Rapaz, os que voam não são muito chegados, não, velho. Pra mim, o mais legal é o da água, velho. Foi o que marcou minha jogatina no P2 nesse jogo. Nossa, esse é legal também. Pô, os mais bonitos é o do deserto, velho. Pra mim, assim. O que voa do deserto? É, o que voa do deserto. Ele é muito bonito, velho. Agora fodeu, ó. Agora tá... Agora mudou o ponto, radical. Relaxa aí. Acho que é em uma das coxas dele, velho. Fodeu. Se foi em uma das coxas, eu tô mei no cu. É em uma das coxas, velho. Tô dizendo, é tu? Quer apostar o quê? É não. O pior é que um dos pontos dele tá dizendo que é embaixo, velho. Queria que despertar a rola dele. Eu tô com aquilo. Ainda mesmo. Deixa eu sair aqui. Não pede tudo mesmo. O que é que está acontecendo? É, é na pachusca Agora é na pata dele, filho da puta Ele tem que dar uma pancada de arquinho Eu vou acertar sim ainda, tu vai ver Você acha que você mata quantos nessa live aí, Victor? Uns papos? Uns dois? Sei lá, deve que eu matasse um Bukka Esse papo é a metade Vai ter final secreto hoje? Hoje não O Bukka e o DK estão perguntando se é a primeira vez Não, 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 eu já fiz esse jogo várias e várias vezes, amigo Só que eu realmente não lembro de 100%, né, velho? É, amigo, acho que a treta em si Será que eu teria... Cadê o point desse bicho aqui? É aqui, sabia? É aqui mesmo, é na pata dele, velho É na pachusca, amigo E o cavalo ali, eu brincando de correr, é tranquilão, velho Fudeu Cadê o ponto? O ponto sumiu? Eu acho que é em qualquer pata, não? Não sei, velho Tá no hard, velho Tudo é possível Vamos ver aqui, né, velho Cavalo McQueen, velho O Zanotti tá falando que é na pata de trás Mas aí como é que eu vou derrubar a pata de trás, pô Tem que fazer ele cair de vez, né, velho Ah, não, não É não, realmente é... Bota ele pra subir de novo Vai botar o bicho pra subir aqui, tu? Oxi Ei, Victor, sua internet conectada no computador via cabo ou via... Via wi-fi? Via wi-fi, meu Eita, via cabo, via cabo Tudo via cabo, velho Ah, beleza Eu falo assim, o computador tá conectado no mouro em via cabo, né? É lá em cima, é lá em cima, velho É lá em cima, achei, achei, achei Achei o point Foda-se É do outro lado, velho Porque a minha, velho A minha também é viva aqui em Fortaleza E tava uma caideira do caralho Aí eu tive que pegar um roteador Por causa que o meu computador é conectado via wi-fi Entendeu? Aqui é tudo conectado no cabo, cara Porque wi-fi é foda, velho O wi-fi não dá não O wi-fi é só o telefone e olha lá Não, tô ligado, tô ligado Então é o modem, pelo menos de modem mesmo, velho Bicho, eu torço pra que seja, velho Eu não tenho dois roteadores não, cara, ô Mira Eu gostaria de ter, velho Eu tava até conversando com um cara no Instagram Que ele tava me ajudando pra caralho, velho Só que aí Eu teria que comprar outro modem pra dar uma olhada no... Na treta, né? Pô, foda que é do outro lado, ponto Vai tomando com, escala do caralho, velho Dentro de ti, Sai Darko, aí dentro O lugar tava mostrando nesse instante, velho Olha ali, olha ali Olha aqui Isso aqui vai dar uma merda do garai Eu venho pra cá Descanso Porque essa porra dessa... Dessa pegada dele vai escorregar O cara tá brigando com a porra de um colosso E tá com putaria de segurar na pele do bicho, né foda? Quanto mais um ele já cai Matamos outro Matamos outro Matamos outro Essa lá vai pro YouTube sim, ô... O Corazon Assassino, vou ligar pro Ibama aí dentro, o Benarkand E aí, ô... Alexandre... Alexandrecto O meus horários na Twitch, velho Cara, dia de terça e quinta são os dias que eu não faço live Hoje eu tô fazendo live justamente pra aproveitar o... O Shadow of the Colossus, né? E pra gente finalizar logo pra ficar liberado Porque a galera veio me perguntar demais E o Cristiano Soares Ele me forneceu a conta dele, me prestou o jogo Muito obrigado Matei o Caio, amigo O Touro E... Fico muito feliz com isso Obrigado, Cristiano, novamente Então, segunda e quarta Segunda e quarta Eu faço live aqui Oito horas da noite Horário de Nordeste, né? Que quem é do horário do Brasil é uma hora mais tarde Ou seja, às nove E... Sexta-feira, sete e meia da noite Sábado, duas horas da tarde E... Domingo, sete e meia da noite, cara E... Tá não, ô Davi Coelho Eu não tô achando, não, véi Joga... The Warriors Você nem que joga isso, ô Choose Your Destiny Deixa eu te parecer dois sobre o filme The Warriors Já... Fica de cima aí, véi Eu vou... Eu vou... Eu vou consertar o nome da live, velho Os caras são filhos da p*** Meu Deus Meu Deus Que eu sou É porque o Ed lado do A, p*** Vai ser f*** O pior é que o Ed É bem do lado mesmo, né, Pedro? É, p*** É, p*** Olhando direitinho, velho Deixa eu só logar aqui na De novo na porra da Twitch Pela Pelo bagulho Ligerão, ligeirão aqui Só fazer um testezinho aqui amigo Just a teste Poxa não Tá errado aqui Porra velho Bora Dê-me a Dê-me Dê-me Oh shit Ah, errei Então vamos organizar Mandar o salve dos meus filhos Né velho Que tá na hora It's time Ó, de novo Ó, ó Já Já deu uma oscilada Já Já deu uma Aquela oscilada Aquela oscilada do amor Que todo mundo já Que eu já fico logo preocupado Então, deixa eu ver aqui Mandar o pão no cú do Rods TV Do Caio Gabriel Da Aquilinha Do Vitória Spimbo Do Mike Neves Do Nemless Wolf Do Jones Place Do William 774 Do Bruno DK11 Do Vennarkand Diego Ribeiro Boy Do Kozuki Do Undead Undead Calls Do Stock Arvento Do Vinicius Slayer Do Enk182 De Marmota 4x7 Do LucasBZ33 Do Mialdito Do Alvaro Lask Do Abominador Do Lunardi Do Lucatiel Do Stigian Do Johnny Gears Do LucasEHP Do DMG Suporte Do Majong4Life Do Kamaitashi Do Sir Lewis Do Biglock Do Zanotti Do Dead Sun Do Brogadeff Do J.D. Cabral Do Rio Xeros Do Matias DSD Do Lavaibala Da Cabrita Do Rick Bergz Do Robert Doug Do Dracones Do Manin Do Davi Coelho Do Ferandog Do Luiz Felipe Ryu Do Vitória Spimbo Do Fio Osofione Do Automatic Do Cavaleiro do Forró Do Rick Bergz Do Alexandre de Satanás 35 Do Sparking Do Magela Do Anderson Marques Do Davi Montro Do Carlos Silva Do Da Leilani Do Dothraki Do Neto Torres Do Rick Bergz Do Capitão do Mato Do Garuli Não tá tranquilo O Garuli Do Darley Alves Do Sirox Do Biloba Do Flávio Santos Do Lima Do Michel Trindade Do Assacacha Do Roba Kill Do Selenus Do Lixo Bal Do Rocha Do Dracones Do Alex Nunes Do Leo Zin Do Mint Cominf Do Double Trap Do Thiago Ziliano Do Guilherme Slyfer Do Gleitson Ribeiro Pede um técnico Da GVT Pra Você Pagar Por Fora Onde Ele Onde Ele Te Passa O Cabo Ou Pra Levar A Fibra Até Perto Do Seu Molden Se Tu Pagar Eles Levam Porra Eu Vou Ver Essa Possibilidade Eu falo É Que Eles Vêm Durante O Dia Durante O Dia Eu Não Tô Em Casa Então Deixa Eu Passar Uma Dessa Aqui Só Pra Testar O Bagulho Very Nice Oh Amigo Então Agora Vamos Pra Onde Onde É Que Tá O Bagulho Oxe Amigo Não Tem Colosso Maranhão Zeramos Os Colosso Agora Foram Embora Essa Desgraça Vamos Passar O Cabo Em Ti Amigo O Que Foi Que Esse Bicho Falou Cai Isso Aí Lava Dá Um Comentário Em Gringo Tá Sofodando Alguma Coisa Aí Como É Que Sobe No Cavalo Não Me Vai Esquecer Vai Passar O Cabo Dentro De Ti Tem Um Tem Um Colosso Que É Um Cavalo Que É Mandeiro Também Acho Que Deve Ser O Quarto Cara O Mialdito Eu Não Sei Eu Não Posso Dizer Qual O Jogo Sai Agora Qual O Jogo Sai Depois Porque Depende Muito Da Vontade Que Eu Tenho De Jogar O Jogo Entendeu Cavalo Cavalo Já Vale Acho Que Nessa Árvore Tem Fruto Vitor Essa Árvore Que Você Tinha Passado Tem Eu Acho É Uma Dessas Árvores Para O Terceiro Colosso Tem Fruto Cara Eu Tenho O Mystic Eu Tenho Que Pegar O Tenho Que Pegar Um Dia Para Organizar O Meu Espaço Aqui Para Tentar Achar Um Lugar Para Colocar O Xbox Cara Para Ser Sério Eu Nunca Vi Um Fruto Nesse Jogo Joguei Essa Merda Jazei Nós Duas Vezes E Nunca Peguei Uma Merda Numa Fruta Sério Sério Eu Não Sabia Nem Que Existia Agora O Lagarto Eu Tô Ligado Tem Fruto Aqui Não Amigo Tem Não Agora Você Dá Uma Olhada Nas Árvores O Fruto Tá Bem Destacado Nesse Jogo Ele Tá Bem Destacado Ele Tá Bem Verde Dá Pra Você Perceber Fácil Entender Cara Eu Tô Querendo Eu Tô Querendo Fazer Live De Mario World E O O Matheus Tormes É Tem Uma História Triste Tô Ficando Calvo Mas Isso Me Abala Muito Pois Minha Minha Tima Fica Baixa Lê O Comentário Aí Por Favor Amigo Do Pombex Caio Sube Cali Cali Talisson Eu Não Curti Não O Fortnite Não Amigo Beleza Tem Uma História Triste Estou Ficando Calvo E Isso Me Abala Muito Coisa Acaba Com Minha Autoestima Eu Preciso Justamente Esconder A Calvície Você Realmente Quer Capir Vendila Não Se Tá Bom Se Tá Calvo Fudeu Amigo Se Tá Calvo Amigo Malhe Pra Você Pelo menos Ficar Forte E Alex Albuquerque Por Que Você Capou Seu Cavalo Ele Tentou Lhe Comer Pra Nada Diz Amigo Aí Dentro E Sim Eu Falei Que Não Que Não Iria Jogar Esse Jogo Pelo Simples Fato De Eu Falar Eu Não Vou Comprar O Shadow of the Colossus Se Alguém Me Emprestar Eu Jogo Mas Eu Particularmente Não Iria Comprar O Jogo Porque Porra Eu Já Zerei O Jogo De Várias Maneiras De Um PS2 De Um PS3 Porra É Sacanagem Né E Água FBS Daqui A pouco Eu Mando Salve Amigo Você Já Perdeu A Leva De Salve Velho Exatamente Avisar Avisar Vem Avisar Avisar ... Avisar 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 O Jogo O Jogo Agora O Jogo Avisar Esse é o jogo que você apoia, amigo O jogo que você Tem que agredir os caras que estão trabalhando Qual o seu elo no Overwatch? Talisson, eu desisti de jogar Overwatch faz muito tempo, cara O jogo veio me frustrando A cada atualização que passava Eu... O jogo no início Ele era muito foda Eu achava do caralho, eu jogava todo dia, velho Eu jogava com o Hawk, né, no meu amigo Pequeno, tá aí, Hawk Desculpa Desculpa aí, Hawk, perdão, perdão Não, desculpa ele atrapalhar Então, eu jogava Eu até jogava com ele, a gente jogava bastante Só que, com a atualização, velho Foi ficando sem sentido o jogo, tá ligado Eu fiquei Não tava mais naquele fim de jogar Tanto é que eu desistirei do meu PC, velho Não faço nem a mínima questão de jogar Essa batalha é massa pra caralho mesmo, cara É linda pra caralho Obrigado aí, ô Pedrove Meu grande companheiro Pedrove Quando for enfrentar o Coulosso que tem em plataforma Segura R1 e fica abaixado Evita o personagem cair e o Coulosso balançar Era assim no PS2, não sendo esse remake Beleza, Mialdito Pelo que eu fiquei sabendo aqui Pelo que me relembraram, né Você consegue Melhorar a sua estamina Com Quando você Agacha Agacha, né É, e o equilíbrio também, né Como ele falou Isso, amigo Soba aí e fica zoeiro Tem que achar uma largatixa logo, velho Se eu não achar uma catenga Fudeu Cara, o mais demorado É... Porra, eu não lembro O que eu mais demorei pra achar o esquema Eu acho que foi o 15º, velho O 15º é chato pra caralho Fala aí, Aquilinha As largatixas Geralmente tá perto dos templos Ah, entendi É, dos 6 Dos pontos de 6 Eu jogava desde o início da beta E cansei na Season 2 Depois, Season 3 E comecei a odiar o jogo e a comunidade Cara, a comunidade é muito ruim, velho Bicho, eu joguei Eu comecei a jogar o competitivo do Overwatch Eu acho que eu não durei 10 partidas, velho Porque não dava Não dá pra você jogar o competitivo Sem você ter formado o time, tá ligado? É... É sem noção Total Porque, velho Os caras são muito retardados, pô O time precisa de tanque E os caras não pegam tanque Os caras só pegam a linha de frente, velho Aí quando chega nas TF E morre tudinho Toma no cu Rapaz, meu irmão joga Porque eu tenho que ver o Overwatch, né? Fazer essa cagada É... Meu irmão que joga Falando uma coisa, velho Ele passa... Ah, ele é bem tóxico mesmo Porque ele falou que se ele não for tóxico Esse cara não... Não faz o problema Então, você tem dois jogadeiros Burro e o cuzão O que importa é o outro Não, é ruim demais O Overwatch e a comunidade ficou mais lixo do que tudo, velho Ainda é pior que a LOL, velho Amigo... Você não viu nada ainda, velho A comunidade do Overwatch é zoada, velho Caralho Realmente, é realmente zoada Bora, porra Se apoia aí Viado pequeno do caralho Porra, ele deu um mortal Duplo carpado Twist Eu lembro que um é atrás de um braço dele Outro é nas costas Do deserto que é doideira, velho Do deserto que é cabuloso Virado na peste Bora, filha do puto Sobe Esse cara é quem? Opa Demela, ru Demela, bicha Vai tomar no cu, Leozinho Obrigado pelo donate, viado Será que é nesse braço ou no outro, velho Acho que é no outro O das costas vai aparecer daqui a pouco Foi esse aí na cabeça, não lembro Competível de todo jogo Atualmente é assim A comunidade do Overwatch é tóxica demais Cara, eu tava me estressando muito jogando Jogando Overwatch, velho Muito, velho É o ponto de repudiar Começar a repudiar o jogo, tá ligado? Porque os caras são muito burros, velho Pô, mas você se estressa muito Jogando qualquer coisa, né? Isso não é argumento Não, pô Mas o Overwatch era coisa sem sentido, velho Meu irmão tá no platina do LoL, velho Ele fala que o pior é impossível pra se jogar, velho Os caras são tóxicos Qualquer coisa da rage Não, LoL em si Bicho, LoL em si Se você for jogar É... Tem que sair com os caras, velho Eu só jogo com a galera aqui Raramente eu jogo sozinho Se eu for jogar sozinho eu nem jogo Eu queria furar o olho desse cara aqui, velho Amanhã eu ia comer a namorada dele, não Porque ia ser feio Ele ia me engolir com uma pepex Cai não, viado Cai não Fui no lugar errado, amigo Rapaz, tem que achar o lagarto logo Senão eu tô fudido, velho O Natan C. Torres Ele mencionou que já tem dois Se não me engano um da parte de trás do templo E um na frente, lá nas escadarias Pô, tô batendo no lugar errado essa porra Vai tomar no cu, velho Tem que parar pra descansar na loucura, amigo Aqui, velho O foda é que ele não fica parado Fica rodando a cabeça que nem é desgraça Porra, velho Tá foda Vou cair Pronto, eu acho que esse ponto aqui já foi, né Ou tem mais alguma coisinha Tem mais um corinho aqui, amigo Tem mais um corinho Pronto, agora deve ser nas costas ou na barriga dessa porra Acho que tem mais barriga Ué, ué, ué no braço Eu tô ligado que tem um P no braço Esse cara é quem? Demela, ru Demela, bicha Moralização Esse jogo é parafone manipulado O homem, de verdade, preferiu jogar no consular monstro Como o graficar, 60 fps e retrocompartibilidade Vejo a nociusionista manipulado Caralho, o alemão tá alumbrado, velho Filho da puta O Mironage perguntou se mudou muito o gráfico Ou só se tá batendo muito vento nos pilos dos colossos Mudou pra caralho, velho Fudeu aqui porque eu não vou ter como descansar, velho Tem que... Deu o braço dele ali, não consegue? Nem vou tentar, velho Mas... Pra chegar ali que é o problema, velho Vou bater nele, vou cair Rapaz, eu sou foda mesmo Diga aí Que malícia, que estratégia Esse cara é foda, porra Eu sou diferenciado Eu acertei um ali, amigo Na baixa Caralho, o cara conseguiu pular na cintura de novo, velho Filho da puta, velho Filho da puta, tirou a mão na hora, velho Pedro, pode mandar essa porra Foda, né, velho Filho da puta, meu irmão Vou morrer com esse bicho aqui Ah, a Leilane tá perguntando onde é que eu tô Que jogo é esse? Leilane, você tá na live do Imundo Azul E esse jogo se chama Shadow of the Colossus Um clássico do PS2, transportado para o PS3 e agora no PS4 Ou seja, nós temos isso de console E é isso aí, o jogo é essa doideira que você tá vendo Só uma pergunta, aquele Ico foi lançado para o PS1 e foi passado para o PS2? Não, ele foi para o PS3 Ico não Não, Ico é PS2, pô PS2 Não, Ico é PS3, não? PS2 Não, Ico é PS2, eu acho mais Tem um remake, eu acho que tem um remake para o PS3, eu acho Remake não é arremissado Tudo que é dessa saga aí tem para todos os consoles da sua, velho Ele foi pensado para o PS1 e depois lançado para o PS2, pô Eu queria entender, velho, qual é a lógica dessas fabricantes de jogos Rapaz, porque esse filho da puta não se agarra Se fosse uma pica, ele tinha caído de boca ali Viado safado, ele tava em cima do negócio, velho Vai tomar no cu Dentro de ti, Sifte, rapaz, o bagulho aqui tá zoeiro, amigo Vou logo na barriga dele e foda-se, velho Agonia do caralho de pular no braço do cara, vai tomar no cu Esse cara aqui, hein? De mela, ru De mela, bicha Caralho, velho, caralho, Jackson Não, muito no Jacks aí, velho Cara, desgraça Pô, tá quase caindo na plataforma aqui, velho Pô, então agora pode desmutar ele, velho Tentou, eu acho que o carro ligou, pô, já desmutar ele já, Caio Eu que me mutei, pô Filho de uma puta Desculpa aí, pô Mande o nudo da sua mãe que eu perdoo você Só pedir ela aqui, peraí Um monte do amor Mora, filho de puta Bata aí, arrombado Mora do caralho Na hora, ô, 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 Nato Eu vou dar uma olhada lá, velho Terminei o Far Cry 4 agora Acho que seria um ótimo jogo pra você trazer pro canal Cara, eu joguei um pouco do Far Cry 4 E, sei lá, velho O Far Cry, ele é um jogo massa, velho Mas num... Eu acho que eu vou jogar Se bobear, eu jogo 5, velho Eu faço uma livezinha do 5 Pra gente ver como é que tá e tal Mas num... Aí, de novo, velho Filha da puta, velho O Gafarias2 tá perguntando Qual o jogo que você tá... Qual o lançamento que você tá mais esperando Bicho, lançamento que eu tô mais esperando nenhum, velho Acho que só o ColdVay mesmo Você tá esperando o ColdVay e não é nenhum, pô Desculpa aí, ô, o Monel A próxima eu te muto, hein Vai pro YouTube sim, ô, ô, o Phil Filsker, Filsker é gur E o God of War Cara, o God of War nem tanto, velho Tá de ser sincero Esse cara aqui, hein? Opa, tem mela, rô Tem mela, bicha É um tempo uma cobra venenosa que pique Tomar no cu, velho Esse cara é tão alobrando alemão, velho Acho que isso é uma música, velho Por que que pareça? Pronto, agora só falta o ponto do braço, né Que vai ser o meu maior tormento Nessa merda Rapaz, eu dei um pulo bem curtinho E o cara pegou lá na casa da desgraça Ô, Victor Diga, meu fofo No próximo vídeo de LOL no sábado Você vai trazer o Garen crítico mesmo Ou você vai inovar com algum outro boneco? Não sei, eu acho que eu vou com o Trandor, velho Eu assisti uma partida sua de Trandor, velho Em crítico, o bicho tava batendo com sua porra O bicho, amigo O bicho é doideira, velho Nunca joguei de Trandor É massa jogar com ele? É É bom, pô Mas ele foi nerfado agora Ô, Victor Oi, amigo Vamos fazer um zera aqui, rapidão Vai, faço aí Toque, toque Não, não, brigadeiro Não, não, não De repetido, não, pô Vai Ah, quem é? Quem é? De mala Por que tá demorando pra colocar pra lá? Vai, fofo Vai, merda De mala quem? De mala, bicha Ele ficou o dia todinho pensando nisso, velho Ai, meu Deus do céu A de ontem foi genial Porra, tô no Caiu no lugar perfeito, velho Tô 100% E foda que ele fica todo ansioso, né, velho Ai, mano Tomando o cú, mano Ô, ponte, a galera tava boa de piada, velho A galera tava pegando é pesado Não, a galera, ontem tava sinistra, velho A galera não tava foda, velho É pra pular aí, não, meu amor Só pra cortar a tensão, pô Aqui, tá muito tenso Tô tenso, velho Vai lá e faz uma massagem nele, então Já que ele tá tenso Viado O Pedro, olha o Discord depois, por favor Morreu, vai morrer, vai morrer agora, velho Tranquilão Não vai, porque ele fica se balançando Virado na peste, velho Acabou Não sei você que eu sou foda, velho Esse cara aqui, hein The Mela Mela Porra, sai da Com essa lava, ela fica salva na Twitch, velho Infelizmente você perdeu os momentos épicos Que a gente trocou muitas ideias merdas aqui ontem Ei, eu roubo aqui, aquela ali foi boa, hein Aquela ali da menina sem braço foi foda, hein Outra dica Salva o jogo nos tempos que você pegou de lagarto Isso faz com que os tempos apareçam no mapa Assim você fica sabendo Quase já passou Obrigado, Mialdito Obrigado pela dica, amigo Quando vai ter a live da cachaça Ubi Glock eu não sei, velho Tufolk, e aí, filho Esse cara aqui, hein The Mela, who The Mela, bicha Oi, Sparkin Sparkin É Eu vou fazer um bagulho aqui, velho Nem pro nada, não Ei, baby O que é que eu faço? Deixa eu fazer Já fiz aqui, já, velho O alemão tá maluco, amigo Oi, Sparkin Próximo spoiler que você der, amigo Você vai ser banido do chat e da Twitch, velho Tá ligado? Só pra você ficar ligado Você recebeu um timeout Que é o... O aviso, velho Pois é, o JD Cabral Eu tô achando que eu vou ter que limitar, velho Algumas coisas no alemão, tá ligado? Por exemplo, palavras repetidas E assim vai Ou então eu faço o esquema aqui De deletar o esquema aqui, velho O esquema de deletar o esquema Peraí, cutscene Cutscene Eu já deixei aqui esquematizado Pra que quando rolar alguma doação desse Sniper aí Eu já ficar logo ligado E fazer o delete da cena Depois eu volto novamente, tá ligado? Posso ler o comentário do nosso amigo Victor Spimbo aqui Lê aí Nosso recomendador de uma delícia todo dia Vamos lá, Samir Segundo ele, né Hoje, o oferecimento Né A vagabunda de hoje É a Bryce Quem? Bryce B-R-E-R-S-E-P-U-C-R-Y-U-C-R-O-C-R-E-A-C-R-E-S-E-A-L-E-C-R-E-E-S-E- olha a língua do que o bicho fala aí não é é dá uma inovada então pô bota um talandês aí uma doideira eu testei viu achei o alemão mais legal mas eu vou depois eu vou dar uma olhadinha no talandês mesmo o árabe também deve ser zoeira hein eita porra é mesmo velho e aí eu já pensei pega o lagarto de novo eu vou procurar alguns templos aqui o cara do ala rock bar no meio lá não vai que usar a veste mata aí na zona com a língua deles eu duvido nada tem árabe no nordeste não pô eu sei lá vai vai não vai tem um seguidor dos estados de lâmica aí que são meio retardado que quer invadir aeroporto plantar desgraça no mundo levando em consideração que o stream é judeu é brincadeira é verdade verdade rapaz vocês caem na na lábia do do samuel vocês são os arrombados filhos de uma puta vamos irmão faz um teste um dia pô coloca um chapeuzinho daquele e uma trancinha duas trancinhas do lado aqui pra ver grava um vídeo assim escuta depois em plena lua de mel amigo só deixa a bola crescer que tá em casa brincadeira genevílson então a gente tem que começar a boasfa de chamada pó no cu da galera nervosa né velho que já tá aqui na putaria no nordeste tem muito judeu mesmo não amigo eu nunca vi judeu no nordeste não pelo que eu me lembro eu nunca vi nenhum aqui não raríssimo velho nunca vi em fortaleza também fortaleza é lugar de corno né amigo brincadeira pô foi o gato que passou correndo aqui ah manda o barucu do maitre neves do gadanha deixa eu apertar uma chata aqui com o cavalo dando sozinho filho da puta do gadanha do fãnigaiwil do osbvr do pombex do lucatiel do pichadeiro ilhama do papaco do leviatão do cefador de pombo do vitórios pimbo do pafonso do ícaro do sir louis do neblas wolf do em com oito dois do aldo morim do sorridor do diego cm 005 do assacacha do johns plays do i13 do diego ribeiro boy do teago zirilano o o o teago ele ele pegou uns emotes aqui de 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 boneco de neve e bicho tá tá laprando ali velho tá nervoso nunca viu neve na vida vai tomar no cu do tiago manda uma bola no cu do luamark do almir 3f do luizangelo silva do luiz felipe do marmota 47 do thunder 654 do stijan do venarca do mito comif do tenazaboto do lucas bz33 do chibiscar o br do jubal tali do mialdito do luiz do lucas e hp do noronha do jd cabral do dmg suporte do leão do pedrofe do pedrofe for 25 do dar do darf slauter do lucas h duarte do nicholas mgs do fios kegur do alex nunes do saidark do death whisper do camu89 do lava e bala do toa cont do tu focus 47 do peter eduardo do zanotti 11 do selenio do cavaleiro do forró do gusmi play do csacr do anderson marques do alvaro lasc do fioso fione eu pensava que era físio teu nome ó fioso manda pânico do dv strong do rafael 720 do do bl gode do bigode né bl gode foda esse bigode mesmo do alex nêmesis do júnior mgtrs do josnel louco do foto deliciosa do geodagas do carlos rical do hot sort do genebilson do do lobo da colina do saponha do leozin do rds do ron do vitor hidro do delirius de do que do skerner luan do darley alvos do marco fusta ao arrombado do treta do tereta duran do lairin pão no putz caderno com força aquele ads pra moralizar que recebeu ads amigo digita um por favor só pra saber se tá funcionando essa nossa putaria mela baby aí dentro cesar aprado já que não gosta de remakes nem remasters já experimentou é rica opa ricaru velho ricaru tá só ricaru né velho esse cara aqui hein do melahu de melabicha peraí velho do leite até o alemão falando alahu akibah é doideira velho rica adessa pra quem deu com brincadeira já ouvi o violet code já ouvi sim amigo um adesse foi do pablo vitávio você apoia esse adesse de brincadeira apoia esse adesse não velho mas foi ele que veio foda-se o o o esse menkampf é a luta do hitler né se eu não me engano esse o que? o menkampf é o livro que o hitler feijão foi que os caras fizeram é esse ai que ele tava preso minha luta tradição esse local mudou muito hein tá mais bonitão não esse local jogo original não tem árvore nenhuma ao redor de cima rapaz esse livro ai que os caras to falando é proibido aqui no brasil nem sebo de livro antigo cê acha não sério velho sério eu já procurei uma vez que eu queria ler essa porra ver se era doideira mesmo igual falam e não achei lugar nenhum aqui de São Paulo velho esse livro tem nada de mais eu li um uns 3 capítulos dele na internet nada de mais porque a zoeira começa a partir do terceiro brincadeira ah eu acho zoado nesse boss ai o pezinho dele velho fininho ó é parece um tamanco velho valeu ai roba pênis pela presença amigo tamanco eu só queria conseguir botar essa desgraça da twitch na tv cara eu acho que você consegue fazer isso ô viadão na em relação fazendo transmissão de tela velho eu acho que na tv ela não deve ter a ela não deve ter a um aplicativo da twitch tá ligado na estilo smart tv que tem o netflix e tal se eu não me engano da pra acessar o navegador pela tv e botar a twitch pra rodar pelo navegador a o 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 Esse colosso eu fiquei perdido a primeira vez que eu enfrentei ele, velho. É, a primeira vez nele é uma merda mesmo, é chato pra caralho. Até entender que o cara tem que fazer isso aqui. Joãozinho comprou uma bicicleta usada, lê essa perda de foto deliciosa, velho. Deve ser uma merda, mas eu vou me arrepender disso. Não, piolho, isso aí é o quarto colosso, amigo. Joãozinho comprou uma bicicleta usada. Bem... Três pontinhos. Outro dia roubaram a bicicleta. Ele desesperado foi procurar e não conseguiu encontrar. Chorando muito, sentou na calçada da igreja onde acontecia um velório de um galinho. Esse cara é quem? Turmela, ruim. Turmela, bicha. Eu moro de meu ombigo, sento aquele arrepio e tal bom. Eu me sinto o mel e em sua boca, meu amor me deixa louca, me reface del irá. Vai me amarrar todo em hako, mozuto alaranja, sento o gosto da masa. Eu vou te deixar para lá, po. Eu vou te fazer o mel e comece a você do acento da mania. Não tá amar no cu, pode falar, pode continuar, mano Ah, o raciocínio foi embora, você quer que eu comece de novo? Pode começar Cara, perdição jeitinho Ô, o Walter é de carbo, eu não assisti ainda não, velho Tô pra assistir essa merda, hein Mas pode falar aí, vai, ô viado Vamos deixar pra lá, pô? Não, não, fala aí, fala aí Joãozinho comprou uma bicicleta usada, bem fodida Outro dia roubaram a bicicleta Ele, desesperado, foi procurar e não conseguiu encontrar Chorando muito, sentou na calçada da igreja onde acontecia o velório de uma velhinha O padre, pensando que ele estava chorando por causa da velha, falou Não chore, meu filho Ela já estava muito, muito velha Joãozinho responde inconformado Padre, mas a roda de trás estava boazinha e ela aguentava muito pau ainda Não entendi Você é imbecil, né, Manoel? Menino novo Menino novo Pô, eu ganhei numa dessa do caio assim, velho, de graça Realmente, velho Brincadeira, pô É, agora tem que partir pra outro local aqui, velho Cara, eu lembrei de um colosso agora que ele fica como no chão, velho Como se fosse uma minhoca, velho É doideira, deixa eu oitava É o quadrúpede, é o quadrúpede Pô, aquele é da hora, velho Você tem que atirar no olho dele enquanto anda no cavalo, porra é uma merda, velho Eu fui, eu fui trollado agora, velho Pelo Verna Khan Ele fala, ele estava comentando assim, ó Sei como você lê meu último comentário Aí eu subia Estava lá É? Sei como você lê meu último comentário Os caras são suco da puta Aí estava lá Estava no cú, velho Estou indignado, vou dormir, fala pra você Poxa Eu queria entender por que esse aqui, ele Eu acho que eu tenho que quebrar o do braço de novo aqui Pra poder liberar de novo da cabeça dele, velho É o décimo colosso, né, Let's King? Beleza, amigo Que é o que o cara tem que atirar no olho pra ele desencarrilhar e a gente começar a bater nele, velho Rapaz, eu não acredito, velho Se pendura nessa merda aí, viado safado Fudeu, fudeu, agora fudeu Sobe, ele não vai subir, ele não vai subir porque ele é um cuzão, velho Eu sabia, velho Fudeu merda, esse cara é um otário, vai tomar no cu Esse cara é quem? Opa Demela, who? Demela, bicha Essa é a minha vida que era proectua em uma pedra, trepa com outra beca Depois fuma minha água usando altas drogas e adorando outra Precando o satanismo e praticando a filação Isso aí é o DR, né, que os caras botaram no bagulho? Aham, hoje é de travar, é culo na música Antes de... Tu não ir embora, velho? Não, tá mais ainda Não, é porque antes de dormir eu queria deixar um registro Vou te colocar uma rola balançona aqui, velho Não gosto de você, velho Boa noite Esse áudio aí foi foda, po Boa noite, velho Gosto de você bastante, viu, amigo Será que é impressão minha ou o bagulho bugou mesmo, velho? Deixa eu só me situar onde é que eu tenho que bater esse corno É na porta traseira, né, não? Não sei, vamos ver Até então, não Até então, não O filho doido tá spamando aqui na cabeça, ali, ó É na cabeça, não, viado Na cabeça, ali Só se for lá no... No topo mesmo do... Do... Do Buruçu, velho Deixa eu ver Pior que não, ai Pior que não tem, não Não tem, não tem nenhum ponto lá, não Vou dar só um tapa aqui Só pra dizer que eu... Agredi ele aqui na baixa Só pra deixar do seu otário É na cabeça mesmo, na cabeça mesmo Aí Pô, o pessoal lhe chama de burra Você não sabe por quê Piolho doido, só tem você aqui, amigo O resto é homem O resto é homem Sem você ver a montagem que eu fiz a sua, velho O cara do Banhammer Aí dentro, dragão, filho da puta Se você quiser, dragão Eu posso pedir pra sua mãe se levantar agora Posso dar o comando aqui Não, porra Porque ele perguntou se a live era ao vivo Aí pra ele ficar ligado, né, amigo Então, ô Rio Shadows Esse jogo é easy Pra quem já jogou, velho Já tá ligado nos esquemas, né Então A gente tá sendo Very, very fucker Baby bitch Lembra de uma vez que você falou que Quando virou ateu Se achava o pico compartilhando o posto da até, etc Qual foi sua reação ao perceber que eu estava sendo idiota Cara, a minha reação de perceber que eu estava sendo idiota Foi de que eu amadureci e senti vergonha de mim mesmo Uma das coisas mais legais da vida É quando você percebe que você é um imbecil Justamente porque você melhorou, na verdade, né E você vê que, porra Por que eu fiz isso Mas Toda Toda Trajetória da sua vida Você vai chegar num momento Em que vai Sentir Essa Essa auto-reflexão, né Digo, porra Em tal dia Não era por ter feito aquilo Não era por ter falado aquilo Eu poderia ter ficado na minha Era a mesma coisa de quando Eu virei ateu, né Diga-se de passagem Que eu achava Que só por eu não acreditar Eu era diferente E eu era mais inteligente Das pessoas que acreditavam E veneravam um ser que não existia E aí Mas eu realmente estava totalmente errado, né Na verdade Você zombar da crença de alguém Já é errado, velho Tipo, você zombar daquela pessoa Ah, você acredita num Em Deus, ele não existe E pá, não sei o que lá Você é um atalho E não sei o que lá Pois isso não se faz, velho Tá ligado? Ô, Vitor Você me emocionou agora, viu? Foi mesmo, velho É Certo Certo, pô Falando sério Como um cristão Você me emocionou De rocha Porque existe Existe a diferença, né Religião é uma doutrina, né Você Sim Só sim, ô Vitor Porque no momento Que você zombar De uma coisa Que o cara O cara viveu Acreditando naquilo O cara vive Os cegos ensinamentos Você Katsune Exatamente, ô Sorridu Porque você Você tá Zumbando De uma crença De alguém, né Velho Uma doutrina toda De uma vida Que o cara foi ensinado Então é Isso aí é pesado É por isso que as pessoas Não gostam De pessoas que não tem Que não tem crença Tá ligado Geralmente eles têm Um certo tipo de preconceito Não, muitas das pessoas Têm um preconceito enorme, velho Porque justamente Fala, pô Como é que o cara Não acredita no No Jesus Cristo No Papai do Céu Eu tiro onda assim É por causa do canal e tal Mas eu não vou Ah, aquelas piadas internas Que a gente vê Aquela zoeira toda Mas eu não vou chegar No meio da rua E debater com o cara Ah, velho Tá perdendo seu tempo Seu merda Que não sei o que Jesus Cristo é o caralho Parará Porra, aí também é fome Tem um lagarto Na frente do templo Tem Vamos procurá-lo Eu queria matar ele Queimado Como se fosse Formiga Esse cara é quem? Do Mela Ru Do Mela Bicha Obrigado, aí Padre queimado Filho da puta Pô, esse bagulho De achar lagarto É uma merda Vai tomar no cu Padre queimado Fala Isso não existe Do padre alemão Eu só lembro Do Do Zélezinho Porque quem criou O homem Fodeu O homem Quando eu falo Na frente do templo É Nas escadas ali Não na pedra Não, amigo É porque eu estava vendo Aqui Se eu conseguia ver Na amplitude máxima do amor Exatamente Exatamente Esse cara é quem? Do Mela Ru Do Mela Bicha Dentro de ti Willian774 Obrigado pelo donate Amigo Que bagulho Que bagulho Que bagulho esse lagarto Ele aumenta a minha estamina Amigo Deixa eu dar uma rezada Aqui, né Amigo Para fortalecer O papai de chão É, então Esse lagarto Ele foi para a casa Da peste Eu não estou vendo Ele aqui, não É, ele tem que ter corrido Cara, o pior É que eu virei Esse jogo Sem matar nenhum lagarto Esse cara é quem? Tem Mela Ru Tem Mela Bicha Obrigado Meu querido amigo Tiago Zirilano MJ Sistemas Moralizando mais uma vez A live aqui Obrigado mesmo, velho Perto da placa Amigo Ah, lá está não Vamos ser lagarto Se precisar de lagarto A gente pega depois Isso aí é bronca safada O negócio que eu não gosto De ficar é É rodeando Que nem corno Na ciranda Como você conheceu O Black Metal O Grundeca 11 Acredita que eu não sei, velho Não faço a mínima ideia, velho Começou faz tempo Filho da puta marcha Começou Faz uma hora e 42 minutos Amigo E o ar a little bit Atrazade Eu acho que agora É aquele colosso Que é da Meio que das bombinhas No deserto No deserto não É que tem umas fontes Umas fontes termais Ah, a tartaruga Pô, esse aí é meu preferido Os dois colossos d'água São bons, velho A tartaruga e a serpente Não, agora é o pássaro, velho Agora é o pássaro O pássaro é o quinto Ó, achei outro tempo aqui, amigo Ó, doideiro do garai É, já dá uma olhada Se tem Já vou procurar o lagarto E a catenga, amigo O lagarto é a estamina E a fruta é o HP, né? Esse cara é quem? Do mela, ru Do mela, bicha O cara da jaqueira Como do neite Eu percebi que o alemão Ele não fala cu, velho Ele fala cê Tem não, amigo O lagarto aqui foi nerfado, viu? Olha Em cima do tempo Ele geralmente fica andando Assim Lá em cima Dá pra você subir Thunder 654 Tá perguntando Cê vai trazer Dragons Dogma E Valquíria Profile Dragons Dogma De certeza eu vou Já tô com o Dark Arisen aqui Que o Fábio Mandou pra mim Ele ganhou Algumas keys E distribuiu uma pra mim, velho Obrigado aí Fábio CJ Não sei se você tá vendo A live aí, amigo Mas muito obrigado Pelo Dragons Dogma É, amigo Nefaro e lagarto Acho que tá no rádio Acho que não Tiraram o lagarto Da opção Nossa, eu vi ele, velho A hora que cê tava no meio Eu vi ele passar pra esquerda Porra, os caras ver lagarto Mesmo aqui Os caras... Tu era pra ser do... Da caatinga, viu, bicho Pra ver lagarto Num bagulhozinho Deu pra ver ele Ah, não sei se ele sumiu Mas deu pra ver ele rápido Usa o arco, Victor Eu tenho que usar o arco Pra você Não, eu tenho que usar o arco Não vou conseguir matar ele Chegando perto Não, eu falo pra ela Espantar ele Pra evitar espantar ele No caso Minha amiga O Nefaro e lagarto Foda-se Tá grau Bora, não Toma no cu todo mundo Chama o Calil Pra achar o lagarto Porra, o Calil Ele vai pegar as arabatanas O piolho O cavalo Ele dá uma freada É um ABS Dá pro cavalo Tem, é um doideiro De longe Dá pra ver melhor Cara, eu vou Eu vou ficar evitando De ficar farmando lagarto Eu vou tentar jogar Do jeito que tá Assim, tá ligado Com o personagem Porque Pra não comer tempo Da live Pra gente Adiantar logo Zerar Porque eu tô doido Pra jogar o Vagrant Stories Sinceramente Esse Vagrant Stories É do que? Não sei Caramba É um jogo de RPG Do Playstation 1 Que ele Rapaz, aqui no Ceará A gente fala Calango Eu falo Catenga Aqui é Catenga Aqui é Calango Também Aqui é Catenga Lagartixa Calango Meu peru Esse colosso É normal começar E apanhar Feito puta Naquele dragão Da floresta Dragão da floresta Do Vagrant Eu também Não cheguei nele Não Eu cheguei no dragão Do castelo Lá Que a gente tava No dragão das minas Não O Xande O próprio O próprio Twitch Ela tem É O sistema De Exportação Da live Ela fica só Aqui Você exporta pra lá Nada disso Ricardo Filho da puta Quando você tiver Em Maceio Amigo Passa o fio Que eu vou pegar No seu popote Você sabia Que a história De este jogo É baseada Em real Facts Ok Tô ligado Por fatos reais A mulher morreu O cara foi pro centro De macumba E achou que Os pais de santa Eram os colosso Cara Mas uma coisa Que eu tenho que admitir O efeito da água Tá muito bonito Tá muito bonito O jogo em si Tá bonito pra caralho É exatamente É o que eu ia falar O jogo tá muito bonito Tá muito diferente E aí Mustaine Não Isso é exatamente Tentar com a peste Você tem que pagar Caralho pra caralho No jogo Pra ele Ficar paia Diga-se de passagem Um jogo que você Já zerou pelo menos Três vezes Em outros consoles Caralho Zerou umas três vezes Eu devo ter zerado Umas duas vezes Esse jogo aí Cara Eu mais zerei Em jogo de console Eu fui Resident Evil 4 Cara Eu vou tentar sim Eu tenho vontade De conhecer O Valkyrie profile E aí Arussama Arussama Faça o favor Amigo Dê um Um Ctrl C Ctrl V Mande pra mim Por favor Deixa eu ler Eu vou ler É o final do Arussama Deixa eu ler Aqui SMzinho amigo Me responda Por favor Quanto longe Você deve ir Por um amor amigo No meu caso Não sei se você se lembra Daquilo a minha ex Mas se lembra amigo Qual é o limite do amor Amigo O limite do amor amigo É quando ele é correspondido Mas quando ele não é correspondido Aí não Esqueça Não peca o seu tempo não Caralho É triste Mas é verdade Cara Cara Eu acho que o ponto Primeiro ponto É na cabeça dele Os pontos são na asa Não Eu não lembro direito Você tem uma asa São três pontos São na ponta das asas Mesmo Que é uma merda Você trocar de uma asa Para outra Limite do amor É o cartão de quieto Vai tomar no cu E eu tiro É o foda Que o ponto Não é nessa asa Na outra Vai tomar no cu Aí Eu lembro que um é na cauda Ou então Será que esse aqui É na São só três pontos Ui Cai amigo Cai bonito Então Dois na asa Um na asa E um em cada asa Só que acho que você está com o arco também Não sei se eu estiver com a espada Eu estava com o arco Eu jurava que eu tinha colocado a espada O rabo sempre vem primeiro Eu pensei Eu sorriso Eu não vi Eu estava com o arco Eu jurava que eu estava com a espada Pegando esse feeling do Shadow of the Cold Vocês viram aquele jogo lá O Pray for the Gods Que vai lançar Que pique isso aí Vi Ficou maneiro pra caralho Que deu até treta com a Acho que foi com a IEA Por causa do jogo Dele se chama Pray E tiveram que mudar o nome Foi eu vi esse bagulho aí Mas o jogo está maneiro pra caralho Vai lançar para todas as plataformas Ou só para PC Todas Está não O Abominador Ela não está não Amigo Tudo quanto é Borde nesse jogo Tem pelo menos Mais pelo Mais pelo que o O Tony Ramos Pô amigo O Boys final É como se fosse o Tony Ramos Amigo Pelo virado na desgraça O valor do jogo amigo É o seguinte A mulher dele participou De homenagem E Tocaram o terror nela Ela veio falecer Ele agora está querendo Se redimir Porque ele deu uma Pombada forte nela Para poder ver se consegue Summonar uma dela de volta E é uma loucura amigo O anúncio do jogo Está o Pablo Vitor Direto Deixa para lá amigo Não vamos entrar em mérito De anúncio De anúncio A história do jogo É a música do Uma Moura Sofina É convidado Para um atalto Chegando Não tem Porque a Bíblia é você É biriba É biriba É biriba Amigo Bora filho da puta Pula aí O filho da puta mais Está perguntando se vai ter live No carnaval Rapaz Possivelmente amigo Eu estarei em casa Mas eu estarei de serviço No carnaval Eu tenho uma pena Salvando o bêbado Afogado Ninguém mandou você escolher Combeiro né O trabalho é muito bom Mas nessas épocas Tu é formado de educação física Já chegou a exercer a função Já Já Até hoje Ainda trabalha Na área Você é o cara Que é castigo Júlia né 70 empregos Não pô Só Dois mesmo Mas a educação física É mais um Role Entendeu Por exemplo O pessoal não contrata Com o personal E tal Aí eu Nem tá faca na goela Se quiser bem Se não quiser Foda-se Você é tão Sensual Não imaginou Sou pô Sou bonito Tem que Pagar caro Pelo meu serviço Com o bombeiro Ele chacoalha Os velhos também Se quiser Com certeza Tem pô É o projeto Aqui Pra você Dar aula pros velhinhos Mas é bom Pelo menos aqui no Ceará Tem Aqui em Maceió Tem velho Tem um vereador Chamado Jorge VI Que ele faz Altos programas Pra idosos Tá ligado Pois é Aqui a gente tem Um núcleo De Pra fazer Seis horas da manhã A gente tá Nas praças Dando aula pros velhinhos Projeto aqui Tem muito tempo Já em Fortaleza No Ceará todo Na verdade Quero convido Começar a planar Mesmo Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Nos sacrificamos Pra não dar trabalho Meu amigo Meu amigo Edson Piolo Doido Meu peru Pra ti Caralho Tá caindo Vai cair Vou cair Cai Seis horas da puta Soltou Derrubaram aqui Ainda bem que eu caí perto O bagulho Ser ladrão É um trabalho Amigo É um trabalho Porque não tem carteira assinada E tem um risco Muito sinistro Segura que tá vazando petróleo É amigo Vai rolar a guerra A guerra da Árabe Saudita Vai pra aí Por esse continente Descroto E aí Brainstorm Como é que você tá amigo Finalmente Na merga Faculdade O cara Bicho Quando o cara larga Da faculdade É sempre uma satisfação Ficar muito feliz Era sempre uma delícia De viver Vigoro Qual a asa que eu tava Que eu não lembro Direita Mas Direita A direita dele Ou a direita minha Olhando pra cabeça dele Mas a direita Eu olhando pra cabeça No sentido Norte Sentido sul Pode ser o cu Você não quer né Você Ele era a esquerda Você em cima dele Era a direita Porra É assim Esse cara É bom mesmo Márcio Quem da cu Quem da cu É você Quem da cu Tem nome Não é Bora Curna Mas a pior Que o cara faz É trancar Um curso Pra outro E tapa Termina Fórmula Onde é Onde é Onde é Onde é Onde é E aí, daí ninguém vem. CalTwitch falou aqui ó... Victor, meu macho não está querendo mais transar com... Só quer saber de assistir a sua live. O que devo fazer? A gente clipa já. É a noite, hein? Rapaz, garotiei agora, viu? Você caiu no conto, amigo. No conto da... Do safado, hein? Você tem que saber ler em terceira pessoa, véi. Ai, meu Deus do céu. Menino novo. Garantia que... Aí, véi. Ô, otário, garai. Tem que ir para outra plataforma. Essa aqui está manjada, não vem, né? É... Achou que ia ler um comentário legal? Achou errado, otário. Brincadeira, pô. Sad. Sad boy. O pior é que ele não é novo não, viu, Arussama? O pior é que ele não é novo não. Não sou, não. Pô, garotiei mesmo. Cara, eu tenho que começar a assistir esse choque de cultura, véi. Sim, você também vai lá fora. Cara, é só eu ou vocês também se sentem agoniados quando vocês estão nadando sozinhos em um lugar que tem muita água, véi? Você acha que vai ter um bicho dentro, tipo um tubarão? É, sem fundo, né, velho? É, o cara mergulha, o cara olha assim, não tem nada no horizonte, o cara fala, pô, vamos morrer. É, hoje... Eu gosto pra caramba de ficar na água, véi. Não, pô, eu tenho uma vez que eu tava na piscina funda, véi. Quando eu olho assim, eu vejo aquela infinidade azul, eu digo, porra, será que vai vir um bicho aqui? Algo passando bem embaixo da sua espécie? Eu sei lá, meu irmão, a imaginação de gente deficiente é assim mesmo. Ó, a última vez... A última vez que eu fui pra praia, eu fui lá pra Paraty. Gente, eu fiz um mergulho lá em Apenéia de vinte e poucos metros pra catar a Estrela do Mar no fundo, véi. Mó doideira. Agora a gente do teu fonei. Pô, véi! Condição boa, né? Treinado há muito tempo já? Eu faço natação desde os três anos. Hummm... Que bom, tá nadando bem. Aqui, véi, tem um... Tem um... Quando a gente vai treinar no... Vai... Vai lá no Marahope, querido. Sua rocha tá cortando, Jackson. Desculpa aí, vou ficar ajeitado aqui. Hummm... Oxi... Oxi... O vibrador desligou aí, viu, amigo? Acabou a bateria. O vibrador... Ajeitou do lado errado aí. Fica massa, amigo. O vibrador aí... Deu... Acabou a pilha, hein? Deu... Deu um bereco-teco aí, véi. Sim, pô, concluindo aqui. Tem um... Quando a gente vai treinar no mar, a gente vai até o Marahope, que é tipo um barco afundado, não tem? Na porta desse lá, aquela... Que dá um quilômetro e meio, da praia até lá. Cara, eu queria fazer mergulho pra profundidade, véi. Só que é caro pra caramba, véi. Eu não sou rico igual certos streamers aí. Fala o seguinte, pô, mergulha bem fundo e sobe rápido, véi, tá ligado? Sobe rápido o mais rápido possível. Só pra ver... Não, é só pra ver o que acontece. Não é nada não. O... O ouvido indo embora. Olha aí, amigo, o boi morreu. O boi morreu. O boi morreu. O boi morreu, ok? Então, meus queridos... Com a morte do quinto boss. Vamos deixando a nossa live por aqui. Porra! Cinco bosses hoje na live, Diego Babyboy? Foi bom, véi. Foi bom. Duas horinhas, cinco... Cinco bosses mortos. Isso aí é sempre uma satisfação. E eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês... Opa, tem alguém vibrando aí, véi. Esse vibrador aí tá... O vibrador aí tá... Voltou doido. Tá tentando reiniciar. É... Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui na live hoje. Muito obrigado... Pela presença de todos. É... Se você achar que vale a pena patrocinar o imbecil azul... O link... Está... Do apoia-se. Está na descrição. Caso... Se você quiser ser um subscribe, for mais fácil pra você. O link... Você pode também instalar um subscribe pra moralizar a gente mais e mais ainda. Então... Deixa eu ver aqui... É... O meu filho... Boca... Tá fazendo live. Vamos dar um host... Do meu menino... Pra moralizar meu menino que ele tá jogando Battlegrounds. Eu quero ver... A galera entrando dentro do Boca... Pra moralizar o bagulho. Deixa só esse filho da puta falar o... O... A... A vozinha dele aí pra gente salvar e fica tudo 100%. A invasão... A invasão dentro do Boca... Pra ele ficar... Como amigo? Aberto. Com o Popote in flames. Vou esperar que eu decine sim, ô Pioli. Vou esperar que eu decine. É... Eu vou fazer o que eu conheço... Eu que vou fazer o tipo de droga. Eu vivo... Eu... Eu vivo... Eu vivo... Eu vivo... Que ele vale, beijo, que ele vale abraço e despeço, meus queridos Até mais Boa noite, galera Invasão dentro do Boca Moralizar meu filho Amigo, irmão, que ele vale, beijo, que ele vale abraço Fui Porra